Bom dia, meus amores. Hoje é sábado por aqui e aqui vai começar a levantar hoje. Então, meus amores, pausando o vídeo aqui rapidinho, só pra fazer uma surpresa pra Yara, né? Yara, mandar essa surpresa aqui pra você, novamente a divulgação aqui comigo, né? Eu espero muito, pessoal, pedir que vocês vão lá no cantinho da Yara. Se inscreve, deixa o like. Como eu já tinha falado em outra divulgação, o canal dela aborda vários tipos de conteúdo, como vlog, rotinas, dia a dia e muitas outras coisas legais que ela traz por lá. Então, Yara, esse foi um presente que mandaram entregar pra você. Não sei se você vai imaginar quem foi, mas o presente está entregue e a surpresa feita, né? Então, é isso mesmo, pessoal. Vão lá no cantinho da Yara, não se esqueçam de comentar. Vim pela Fran Santos, que é muito importante quando vocês deixam por lá, que foi por lá através de mim. Então, fiquem com o vídeo. PEDRO Letras No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands And on and on and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go There's something that won't let me forget The way that you move You tattooed me with your lips Were you like perfume You like perfume We were like no other Two hearts on the edge But we went from lovers To just being friends Train me like a song stuck in your head But you still get my blood rushing Dance with me baby You take away the pain Dance with me baby You can lead the way Dance with me baby A cure for the heartbreak Dance with me And let this old record play Let it play baby Let it play baby Dance with me And let this old record play I know you see me cross the room Let's skip to the end I wanna be what keeps you sleepless Past 3am Past 3am I know that we're toxic But I like the thrill I'd be 6 feet under It looks good Let's come back to live it all again And get too close As fast as we can Dance with me baby You take away the pain Dance with me baby You can lead the way Dance with me baby A cure for the heartbreak Dance with me Então pessoal Como vocês estão vendo aí no vídeo Eu não filmei muito de outra coisa que eu estava fazendo Só mais da obra mesmo Pra vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo aqui E esse vídeo vai sair No caso segunda-feira mesmo Hoje é domingo Mas já saiu um Pra vocês ficarem por dentro de como está a obra aqui E aí no meio da semana O Danilo vai assentando mais tijolos Sozinho por aqui Até na hora que meu pai chegar Se estiver disposto a fazer um pouquinho Meu pai sempre faz também Mas o Danilo vai assentando uns blocos Pra ir antecipando do jeito que ele sabe mesmo E é isso pessoal E fiquem com o resto do vídeo aí Passando pra vocês O Danilo vai assentando mais tijolos Pessoal Eu vou mostrar aqui pra vocês Como estão Aqui parou por hoje Tá desse tamanho já a parede Acho que não vai dar muito Pra vocês verem Mas ela precisa chegar nessa altura aqui Então não falta muito Pra terminar essa parede Essa aqui vai ser a da janela Aí tem essa daqui E essa aqui E aí aqui vai encher a coluna ainda Ali também vai encher a coluna Aqui ó Também vai encher a coluna Aí ó Depois vai quebrar esse piso aqui também E aterrar né Pra ficar na mesma medição E aqui a parede que já temos né Então não precisa fazer outra Só vai precisar rebocar mesmo Então meus amores O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau